E fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai jogar pela primeira vez Mystical Spirits Então, simbora pro vídeo Bora abrir o jogo aqui e ver no que vai dar, tá carregando Carregou, maravilha, bora ver a bet aqui turma Bora betzinha de 3,20, se o jogo estiver pagando a gente pode subir, hein Já aproveita turma, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, hein Aqui sai vídeo todos os dias e pra vocês não perder, tem que ativar o sininho Bora jogar pela primeira vez Mystical Spirits Nunca joguei esse slot aqui no canal, hein turma, nunca E lembrando, quem pediu esse slot foi a Vanessa Salles Tamo junto, Vanessa, valeu por comentar Fazia tempo que ela tava pedindo esse slot Porém ainda não tinha aqui na plataforma que eu jogo, hein Saiu agora e já trouxe pra vocês E bora ver se a gente forra nele, hein Se vocês quiserem, turma, pedir algum slot, comenta aqui embaixo Posso estar jogando no próximo vídeo, hein Comenta aqui Precisa de 4 pra pegar o bônus, boa É bastante, é bastante Fazinho, boa Alguém já forrou nesse slot? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, hein É a minha primeira vez nele Tem multiplicador aqui embaixo 3 scatter 2x, boa 1,60 Até que ele conecta bem, hein Bora lá, Mystical Mystical Spirits Cadê o bônus? Lança aí Já vi que tem como comprar Mas eu prefiro pegar girando, hein Conexão legal Será que vem? Bora, 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 bora Só mais um, hein, turma Só mais um e a gente pega esse bônus Ah, nem passou ali Será que como é que é o bônus dele, hein Você já deve ter jogado, né Faz tempo que esse slot saiu 2x 10 pila 10 pila 10 pila Não, não, não. e caiu nenhum imagina dois o fogo dois pilar conectando bem ele tá isso aqui não tá pagando não tá pagando muito não hein a conexão Bora turma, trocar a bet pra 360 E ver se conecta mais Tá um pouco complicado, hein Só conecta uma vez, duas Olha aí 2x Começou, hein Começou a querer conectar, hein Boa 70 pila Agora começou a animar, hein Começou a animar, hein Inclusive, turma A plataforma que eu tô jogando tá aí no comentário fixado Pra quem quiser chegar junto É a primeira do botão verde E pra dar aquela força pro canal Utilize o código SLOTPLAY E bora forrar aqui no Mystical Spirits Começou a me animar, hein Deve ter uma conexão legal aquela hora Azinho, boa 3x Conecta mais, jogo É, a bet de 360 Tá boa, hein Tá boa Só falta a gente pegar o bônus Será que o bônus dele é bom? Bora tentar descobrir Ameaçou o bônus só uma vez E agora Cai dois agora Cai dois agora Agora vai vir, turma Bora, 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 bora Cadê o scatter? Difícil, difícil É difícil pegar o bônus desse slot Esse mesmo Eu que tô com azar hoje, hein É agora, hein, é agora Só tem uma chance Bora jogo Boa, pegamos, hein Pegamos o bônus no Mystical Spirits Agora vê como é que ele é Se paga Bora lá, jogou Já conectou legal 8x? Caraca O explicado dele sobe rápido Só não fica Conecta aí, jogo Bora Boa Nossa, se tivesse uma folhinha aqui Bora, jogou Caraca Vai pagar só isso mesmo Na bet de 3,60 Ah, que isso, Mystical 23 pila Na bet de 3,60 Ah, e zoou, hein, turma E zoou, hein Qual foi, Snott? Caraca Que isso Mas tem potencial demais Aquele bônus, hein Multiplicador sobe super rápido E na primeira conexão Já multiplica por 8 Boa, pegamos outro bônus, hein Já pegamos mais um Do nada, do nada Caiu 4 Scatter na tela 12 giradas E bora lá Pra mais um bônus, hein Pegamos dois bônus seguidos Esse tem que pagar 8x Bora lá, jogo Esse tem que pagar, hein Nossa, e vi esse foguinho aqui Ah Tá muito difícil hoje de conexão Bora, jogo Dá uma conexão bonita aí Temos duas giradas Só, hein Não dá duas conexões seguidas Nem Olha aí Pagou 12 Pilo bônus Ao total Deu 48 Porque conectou antes Ah, que isso, jogo Hoje ele tá Trollando, hein Hoje tá trollando Caraca Dois bônus Seguidos No Mystical Spirit Que isso, jogo Azinho Azinho É, turma Esse é um bom slot Gostei dele bastante Mas, pelo jeito Hoje não é o nosso dia O bônus dele É incrível Incrível Tem um multiplicador Muito bom Já começa com 8x O problema Que não conectou Nada pra gente Mas, slot a si mesmo Acontece Azinho Colector Legal Esse deve pagar bem Ah, nem tanto Nem tanto 2x 2x É, turma Então é isso Eu vou ficando por aqui Conseguimos jogar O Mystical Spirit Pegamos dois bônus Nele Praticamente seguidos Infelizmente Não pagou nada Mas é isso Acontece E slot a si mesmo Como vocês sabem O YouTube e o canal É sempre mostrar a realidade Pra vocês E é isso, turma Não esquece A protaform Que eu tô jogando Tá no comentário fixado E é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo